Baironi e Cigar Eu te quero tanto, me diz até quando Vai ser do seu jeito Vem me ama e vai, veste a roupa e sai Mesmo assim te aceito Se é amor, se é paixão, não entendi Me diz olhando nos meus olhos Quem me ama e me adora e me devora Se é amor, se é paixão, não sei dizer Só sei que o amor que a gente faz É bom demais, não vai embora Eu te quero tanto, me diz até quando Vai ser do seu jeito Vem me ama e vai, veste a roupa e sai Mesmo assim te aceito Se é amor, se é paixão, não entendi Me diz olhando nos meus olhos Que me ama e me adora e me devora Se é amor, se é paixão, não sei dizer Só sei que o amor que a gente faz É bom demais, não vai embora Se é amor, se é paixão, não entendi Me diz olhando nos meus olhos Se é amor, se é paixão, não entendi Me diz olhando nos meus olhos Se é amor, se é paixão, não entendi Me diz olhando nos meus olhos Só sei que o amor que a gente faz É bom demais, não vai embora Se é amor, se é amor, se é amor, se é amor, se é amor Não vai embora Não vai embora